Como foi o depoimento? Bem longo, mas está bem em 10. O depoimento está muito bom. O que o delegado perguntou? Ele perguntou diversas relações que eu tive com o Renan e com o Maciel junto. E todas as informações que eu passei, acho que muito importante para eles. Como era o seu relacionamento tanto com o Jair Renan quanto com o Maciel? Com o Renan eu tive um relacionamento mais delicado, entre eu e ele. Mas em seguida eu conheci o Maciel também junto, sendo o nosso professor de tiro. E aí acabou que a relação comigo e o Maciel foi bem pouca. Até mesmo que ele ocupou meu lugar logo que eu estava saindo. Você pode dar mais detalhes do que seria um relacionamento delicado? Gente, eu tive um relacionamento com o Renan, o qual eu não falei para ninguém ainda. Estava esperando todo esse auê da polícia, estava esperando toda essa confirmação que eles estão querendo finalizar. Mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom? Um relacionamento íntimo? Íntimo, é meio íntimo com ele. É romântico, amor anoso? Sim, romântico. E qual era o seu papel na empresa de eventos? Eu não participei da empresa. Você soube de algum aumento de alguma fraude fiscal, lavagem de dinheiro nessas empresas? Não, não tive conhecimento. E você pode detalhar um pouco mais desse depoimento? Quais foram os pontos principais inervados na consideração? Então, o depoimento foi bem, igual eu falei, longo, né? As perguntas que eles fizeram por sigilo de polícia que eles me pediram, não posso passar, mas foi um... As perguntas que eles fizeram foram bem delicadas, né? A questão de quanto de Jair com o Maciel são coisas bem delicadas. E você acredita no envolvimento criminoso do Renan? Eu acho que o Renan deve ter ciência, sim, do que está acontecendo, do que aconteceu, que ele teve participação de tudo que a polícia mesmo juntou, né? Agora mesmo só a polícia e a justiça para poder falar. Eu vim aqui só fazer meu papel mesmo, como intimado que eu fui, eu só vim mesmo só dar um esclarecimento para a polícia. Então você acredita que ele tinha ciência? Ah, com certeza. Eles são bem íntimos, né? Que nem mesmo imprensa mesmo, eles, enfim, me alfinetaram bastante. Dá para ver o quanto eles estavam íntimos. Então o Renan tem, sim, conhecimento do que o Maciel fazia. E sobre essa existência de um civil naranja, que é o Marco Amélio, eu acho. Você já chegou a conhecer ele? Ele foi meu professor juntamente com o Maciel, professor de tiro. E aí eu não tive muito contato com ele. Mas eu não tenho... Sobre essa informação do seu naranja, você também não tem... Não, só para dizer não. Ele não.